Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena, que pena, que pena. Pois, não é fácil recuperar, um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, ele era uma rosa, as outras eram manjericã, os outros eram manjericã. Ela era uma rosa, ele era uma rosa, que mandava no meu coração, coração, coração. Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena, que pena, que pena. Mas eu não vou chorar, eu vou é cantar. Pois a vida continua, pois a vida continua, e eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua. Tô esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, a mão. Que pena, que pena, ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Obrigado.